E começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a influenza, que deve contemplar diversos públicos prioritários. A nossa repórter Bruna Leão está ao vivo e tem essas informações pra você. É prestação de serviço aqui na telinha do Balanço Geral Manhã. Ô Bruna, quais os detalhes dessa fase importante que é nacional, não é isso? E o Piauí Teresina embarca nessas. As informações são suas. Bom dia, Tracy. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo. Vai ter a campanha de vacinação contra a influenza voltada nesse primeiro momento para os grupos prioritários. Já chegaram as doses. A gente vai daqui a pouquinho dizer quais são os locais em que vão ser aplicadas essas vacinas. Mas não tem só essa campanha. Vai ter campanha nas escolas também de atualização vacinal para crianças e adolescentes. Aqui ao meu lado está Emanuele Dias, que é coordenadora de vacinação da FMS, Fundação Municipal de Saúde. Bom dia, Emanuele. Vamos falar primeiro da campanha contra a influenza. Quantas doses chegaram? Quem são as pessoas que vão poder receber essa vacina agora nesse primeiro momento? Conta tudo pra gente. Bom dia. Então, a campanha da influenza, a gente está dando início hoje a essa campanha. O Ministério da Saúde antecipou, apesar de ser uma campanha que já acontece todo ano, porém, esse ano está acontecendo de forma antecipada, porque foi identificado que já está havendo uma circulação do vírus da gripe no país. Então, essa campanha é direcionada para grupos prioritários, onde nesse primeiro momento, aqui no município de Teresina, nós vamos estar vacinando os idosos com 70 anos ou mais, também vamos estar vacinando crianças de 6 meses a menores de 2 anos, gestantes, puérperas, professores e também caminhoneiros, trabalhadores de portuário e motoristas de transporte coletivo. Esses serão os primeiros grupos contemplados nesse momento com a campanha. Por quê? A gente, até o momento, só recebeu cerca de 130 mil doses, o que corresponde a cerca de 30% do total de doses que o município de Teresina vai estar recebendo para estar vacinando todo o grupo prioritário dessa campanha. Então, nesse primeiro momento, serão esses os grupos contemplados, onde a vacina vai estar sendo ofertada nas unidades básicas de saúde, onde essas unidades básicas funcionam no horário de 8 às 12 e de 13 às 17 horas. E, além das unidades básicas de saúde, nós também vamos estar com os pontos de vacinação em drive-thru, onde vamos estar com o terminal do Buenos Aires, terminal do Bela Vista e também com o drive localizado no Teresina Shopping. Esses drives funcionam no horário de 9 às 17 horas e, nesses pontos de drive, a gente vai estar vacinando todos esses grupos, com exceção das crianças, que elas a gente direciona para ser vacinado realmente nas unidades básicas de saúde ou no ponto de vacinação localizado no Teresina Shopping, no edifício garagem, no estacionamento G3, que é na parte de cima, que não é na modalidade de drive, para que a gente possa estar atendendo de uma forma melhor essas crianças. Muito bacana. Está aí todos os pontos que vocês podem se dirigir, quem faz parte dos grupos prioritários, mas tem também a campanha de vacinação nas escolas. A gente sabe que durante a pandemia teve uma queda realmente na vacinação de crianças e de adolescentes, ficou um pouquinho atrasado ali o calendário e essa ação é justamente para corrigir isso, não é isso? Exatamente. Com a pandemia a gente teve uma queda muito grande nas nossas coberturas vacinais e nesses últimos três anos a gente vem fazendo ações para ter a melhoria dessas coberturas. A gente está tendo uma resposta boa, está tendo uma melhora na cobertura, porém o município ainda não chegou naquela cobertura que a gente chama de ideal, que é aquela cobertura de cerca de 90 a 95% dessas crianças e adolescentes com a situação vacinal em dias. Então a gente vem fazendo ações para que a gente possa melhorar essa cobertura vacinal. Então o Ministério da Saúde trouxe uma proposta de vacinação, que é a vacinação nas escolas, onde nossas equipes da Estratégia de Saúde da Família, que são as equipes que ficam nas unidades básicas de saúde, vão estar montando o cronograma ao longo desse ano, a gente vai estar tendo esse pontapé inicial hoje, vamos estar nesse mês de intensificação, mas é uma ação que vai acontecer ao longo do ano, onde a gente vai estar descendo nas escolas de ensino básico, ensino médio, ensino fundamental, para estar verificando a situação vacinal dos menores de 15 anos, para fazer a atualização dessa situação vacinal e colocando a vacinação em dias, em relação a todas as vacinas que compõem o calendário nacional de imunização. Essas vacinas, elas são ofertadas de forma gratuita em todas as unidades básicas de saúde, e esse é o momento de intensificação. Muito obrigada, Emanuele, pelas informações. É isso, gente, Emanuele Dias, coordenadora de vacinação, fiquem atentos ao calendário, volto com você, três. É esse o recado mesmo, Bruna, obrigada pelas informações, um excelente dia a vocês, parabéns pelo trabalho. É isso, gente, é vacinar você de casa, faz parte desses grupos prioritários, não perde tempo, vai logo buscar essa imunização. Essa campanha nacional não é à toa, combinado?